Deixa eu ler aqui uma palavra e vou dar um pequeno testemunho. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 8, diz assim, Como assim diz, sacrifício e oferta e holocausto e obrações pelo pecado não quisesse, nem te agradaram os quais oferecem segundo a lei. Hebreus 9, verso 11, diz assim, Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Dias atrás, viu uma certa irmã aqui da Penha, e ela veio me dar uma oferta em forma de um voto para espiar os seus pecados. Quando ela veio ofertar na obra, eu vim pagar aqui o voto para espiar os meus pecados, eu disse para ela, mas o sangue de Cristo não é suficiente, o sangue derramado na cruz não é suficiente, o sangue vertido não é suficiente, expliquei para ela que ela pode até ofertar, mas não pode invalidar o sacrifício de Cristo. você não entendeu. Você pode ofertar? Pode. Mas e o voto? O seu voto não pode invalidar o sacrifício de Cristo. rapaz, eu vou pagar esse voto aqui para espiar, espiar, espiar. Não, você pode até ofertar, por não conhecer as escrituras, pagar o voto, mas não pode invalidar o sacrifício, existe isso que eu queria que você entendesse. O sangue de Cristo derramado na cruz é a expiação plena e definitiva. O sumo sacerdote entrava de ano em ano, com a cabeça encurvada, pé descalço, com os sinos, com uma corda, já estava com as vestes sacerdotais, já tinha se banhado com as águas da cerimônia, e ele ofertava o novilho e o caneiro por ele e pela sua família, depois os dois bodes, um no propiciatório, ele adentrava e não lhe dava as costas, e era com sangue. E Jesus entrou uma só vez e fez a plena redenção. É isso que eu queria que você entendesse. Por mais que muitas das vezes, se eu ofertar agora 10 milhões em forma de voto para expiar os meus pecados, eu não posso invalidar. Primeiro que nem é com dinheiro. E o que me chama a atenção é que tanto homem de Deus no Brasil inteiro, homens que estão na televisão, estão na rádio, ninguém falou sobre esse fato. 90% do seu culto. Mas por que? Eles não defendem Cristo. Não, eles podem até pregar Cristo, mas eles não defendem o sangue. Amém, querido? Bem explicado? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque 10 pastores numa certa convenção proferiram isso para mim. Se eu não ia me adaptar a essa via, eu falei, querido, no nome de Jesus, o sangue de Cristo para mim é suficiente. O sangue... Não tem como. Se eu ofertar 10 milhões na obra de Deus em forma de voto, eu não posso invalidar o sacrifício de Cristo. primeiro que não se expia com dinheiro, se expia com sangue e o sangue de Cristo na minha vida é o suficiente. Eu não sei pra você. Amém, querido? Pra mim é suficiente. Pra mim é. Amém, querido? Fale conosco pelo WhatsApp 011 953 4396 922 Deus abençoe. Amém. Amém.